Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho partilhar com vocês os meus recebidos natalícios. Na verdade, eu ainda tenho mais recebidos para partilhar com vocês, mas eu vou partilhar convosco aqueles que são mais natalícios. Por isso, sem mais demoras, vamos lá começar. Se vocês gostam de vídeos recebidos, deem o vosso like e subscrevam o canal. A primeira coisa que eu vos vou mostrar é o calendário do advento, da The Body Shop. Basicamente, eles fazem estes calendários para a pessoa ir abrindo durante os 24 dias até o natal, tal e qual como a nossa countdown to Christmas. Aquilo que eu vou fazer é muito simples, é abrir isto tudo com vocês aqui em direto. Estava a brincar, obviamente que eu não vou estragar a surpresa a mim própria. Eu vou ter que abrir isto todos os dias para ver o advento, tal como vocês. Mas, normalmente, dentro destes calendários do advento, vêm produtos da marca, só que em versão mais pequenina, ou travel size, ou então mesmo produtos mais pequenos. Pronto, estou muito curiosa para começar a usar este calendário do advento. Este é o 24 Days of Beauty Advent Calendar. Eu estou muito curiosa para abrir esta caixa. Ela veio mais gira. Ela vinha com um lacinho dourado. Estão a ver o tamanhão dela? Pronto. Tadã! O que é que diz aqui? Um batom vermelho muda a atitude de uma grande amiga. O perfume ideal dá confiança extra que alguém chegado necessita para um momento importante da sua vida. Este Natal oferece a confiança e uma boa dose de amor aos seus. Feliz Natal! Isto é da L'Oreal Luxe. Exatamente! Vejam só a quantidade de produtos que isto traz! Bem, vou-vos mostrar o que é que me enviaram aqui dentro. Oh meu Deus! Eu adoro estes recebidos de Natal! Para começar temos Lancome. Este é o... Deve ser um cofrê da Lancome. Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Vamos abrir. Oh! Ah! Recebi o perfume. E este cofrê aqui deve ser o perfume. E este é um leu de parfum. Sim, é um creme de corpo com os brilhinhos, achou? E vamos cheirar La Vie Belle de Lancome. Pequeno pormenor, ainda estou de cabelo molhado. Isto não é oleoso, ok? Ai que bom! Adoro! Ai o creminho de corpo! Delícia! A mãe Lancome, muito obrigada! E é uma ótima sugestão de presente de Natal, sem dúvida. Nenhuma para dar às nossas mães, às nossas amigas. Gostei mesmo muito do perfume. É ótimo, é tipo... É doce, mas é um doce muito, muito agradável. Gostei, porque eu sou mais adepta de perfumes frescos. Agora, vamos para Black Opium. Eu já conheço este perfume, é ótimo. Então, aqui temos um cofrê de Black Opium e vem o próprio do perfume. Vem um lápis preto e este deve ser máscara de pretanas. Exatamente, da Yves Saint Laurent. Eu já conheço este perfume, ele é ótimo. Já tive uma temporada que o usei bastante. Também é um perfume assim mais doce, intenso, mais mulher, mais power. Gosto imenso deste perfume. Enquanto que o outro é tipo mais doce e feminino. Eu sinto que, apesar deste ser doce também, é muito mais... Cheguei. É diferente. Depois, recebi uma Clarisonic. Oh, meu Deus. Eu já tomo uma Clarisonic. Clarisonic. Odeio fazer vídeos de cabelo molhado. Só que eu evito ao máximo usar secadores de cabelo. Será que esta é a branca? Mia Fit. É a branquinha, que gira. Eu tenho uma cor de rosa e agora tenho uma branca. Como se uma Clarisonic não fosse suficiente, agora tenho duas. Eu gosto imenso desta Clarisonic. Basicamente, a Clarisonic é uma escovinha para lavar a pele todos os dias. De manhã e à noite. Normalmente é o que eu faço de manhã quando lavo a cara. E ao final do dia, para depois tirar a maquiagem. Ou até mesmo para tirar a maquiagem. Mas eu prefiro tirar a maquiagem primeiro. Para tirar a maquiagem, ou depois tirar a maquiagem, lavo-me a pele com esta Mia Fit. Este produto é ótimo, porque basicamente vocês têm tudo num. Lavam muito melhor do que as mãos, porque tem uma escova que gira, não assim, mas para a frente e para trás. Eu acho espetacular. Está patenteado, não há mais nenhuma como esta. Eu sei, porque, entretanto, falei com uma senhora mesmo da Mia Fit, que é muito querida. Mas pronto, é uma ótima sugestão de presente de Natal. Por exemplo, para pessoas que, como eu, que têm problemas de acne. E não só. Quem quer manter a pele bastante limpa para receber a 100% os seus produtos de hidratação de rosto. Ai, de rosto. Normal. Pronto. Divo Salon Run. Temos mais este Illuminating Cleanser. Temos, então, aqui mais um produto que eu gostava muito de perceber para que serve. Água em mousse. Não entendo, mas eu vou experimentar para os dois feedback. E isto é um creme de óleo. Ele é o Top Secret Eye Perfecting Fluid. Este é um creme de óleo também. Não conheço. Vou experimentar para os dois feedback. Uau! Temos aqui um cofre de homem. Devo dizer que eu adorei este perfume. É de homem, não é? Ou não? É, exatamente. É um presente para o Gui. Portanto, fica aqui a dica para um presente para os nossos namorados. Devo dizer que eu amo este perfume. Eu ainda tenho lá em casa. Este perfume é muito, muito, muito bom. Principalmente para rapazes. Eu não estava à espera que fosse tão bom e que ficasse tão bem na pele. Por exemplo, o Gui já usou, já acabou, porque o Gui engole perfumes. Ele toma banho em perfume, depois do banho normal dele. E ele já acabou o perfume. Portanto, vai adorar isto. De certeza absoluta. Sim, um creme hidratante. Deixem-me ver este. O que é? Eu gostava de perceber, mas não sei. De que sei. Este perfume de homem é mesmo muito bom. Eu adoro os perfumes da Armani, para ser sincera. Eu ofereço sempre ao meu pai, por exemplo, o Giorgio Armani, sabem? Ai, o creme é ótimo. Sim, isto é tipo a versão mini do perfume. Espetacular, por isso. Gostei, amei. O Gui vai amar isto, de certeza. Depois, temos aqui o Diesel Bad Intense. Ou mais um perfume. Eu não sei a que cheira, porque nunca o experimentei. Não sei por este lacinho aqui. Depois, recebi também aqui um creme de corpo da Biotherm. Recebi o Amor Amor da Caixa Real, que eu adoro também. Isto de escolher o perfume está cada vez mais difícil, porque é um amor enorme. Um creme de anti-idade da Lancome também. Ah, lá está aquele perfume da Giorgio Armani, para mulher, também está aqui. Oh meu Deus, eu já tenho presentes para toda a gente no Natal. E o Paul Ralph Lauren Blue, que é ótimo. Adoro, o Gui adoro este perfume. E depois ainda, My Armani To Go, Giorgio Armani. O que é isto? Não sei, mas tem muito boa pinta. Mas isto é para mim, ou é Poggy? Acho que eu não entendo. Como é que isto se abre? Como se abre? Acho que é uma base. Ganda pinta. Não? Não, tenho medo de estragar. Oh meu Deus, já estou a fazer asneira. Eu gostava de conseguir fazer vídeos sem fazer asneira. É uma base super levezinha. Não sei, mas quero muito experimentar. Já vou pôr esta. Já vai ficar aqui de parte para fazer um vídeo e experimentar. É uma base super luminosa. Eu acho que isto, para pessoas mais velhas, é o ideal mesmo. Para ter uma pele, para quem gosta de ter a pele com brilho, sem efeito mate. Vou já deixar aqui. Por último, dentro desta caixinha, tenho mais um produto da Bioterm, que é o Blue Therapy Eye Opening Serum. Nunca experimentei, mas diz ser Lifting Eye Serum. Não sei, tenho que experimentar. Vamos ver como é este serum. Estou muito curiosa. Pois, daí a minha curiosidade. Isto, será que é para passar... PT. Serum para aplicar no contorno dos olhos. Isto é sempre à parte das sobrancelhas. Porque ele... Tipo, isto assim. Conseguem ver? Quero experimentar. Mais uma coisa que eu vou já levar para casa para testar. Estes foram então os recebidos da L'Oreal Luxe. Portanto, muito obrigada. Amei tudo. Difícil vai ser escolher o perfume. Eu adorei este La Vie et Belle. Acho que vou ter que levar para casa também. Aliás, eu vou levar tudo para casa, não é? Mas pronto. Vamos escolher agora outra coisa. Vou buscar... É assim, eu tenho isto da Sephora aqui há imenso tempo para abrirem vídeo com vocês. Portanto, eu vou buscar esta caixa da Sephora para abrirem convosco. Esta, eu não faço ideia do que está aqui dentro. Vamos ver. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é que isto diz? Huda Beauty. Oh, a marca de beleza da tão conhecida Huda. Oh, meu Deus. Não acredito que recebi isto. E não sabia. Oh, meu Deus. Este é uma espetana. Quem não ama. Temos, então, pestanas da Huda. Esta é a Sasha 11 e esta é a Samantha 7. Temos também aqui esta Huda Beauty 3D Highlighter Palette. Vamos abrir. Vocês não estão a ver, mas ela aqui já tem o iluminador na própria embalagem. A embalagem está espetacular, assim como... Ai, 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 que lindo. Que lindo. Não tenho palavras. Temos, então, o Capri. Assim. Temos o Santorini. Temos o Azores. Temos Azores, malta. Malta, estamos com Azores aqui na paleta da Huda. E temos Ibiza. Estas são as quatro cores. Aqui não dá para perceber muito bem, mas... Oh, meu Deus. Tenho que fazer um vídeo a experimentar a coleção da Huda Beauty. Batons. Não estou a aguentar. Temos, então, um Liquid Matte Bombshell. Malta, deixem-me ficar nos comentários se vocês querem um vídeo cheio de primeiras impressões de maquilhagem. Para eu experimentar e dar-vos logo feedback daquilo que eu acho e quais são os meus preferidos. Temos o Snobby, que é tipo um rosa mais metalizado. Temos... Eles são lindos. Eu quero muito experimentar todos. Depois temos este mais roxo. Bem, eu amei isto. Agora, Lip Contour. Um lápis para fazer o contorno de boca. E, no fim, temos aqui isto que é Huda's Tips for the Perfect Pout. Como é que se abre? Oh, que amor! É um kit. Portanto, temos o próprio do lápis. Temos os dois batons de líquido matte que funcionam com o lápis. Olhem, amei, Sephora. Muito obrigada. Bem, agora este saco, eu já desconfio que seja. Também é da Sephora. E é da coleção Kat Von D. Portanto, eu ainda não vi o que é que lá vem dentro. Mas, como já sei. Temos, então, um pincel. Bem, este vídeo está a ficar enorme. Portanto, temos aqui um pincel. Eu depois tenho que vos mostrar, experimentar tudo. Temos aqui, também, uma paleta. Uau! Esta é a embalagem. Vamos ver. Lindo! É uma paleta de contorno, vá. Estou maravilhada com esta paleta de contorno. É linda. É tipo, o material é ótimo. É ótima qualidade. É de papel. Para quem dá primazia, tudo o que seja a embalagem de papel em vez de plástico. Mais. Temos aqui, então, mais batons. Tenho que fazer um vídeo com first impressions de batons. Só de batons, porque isto está a conteúdo para muito batom. Temos este mais castanho. Este deve ser um eyeliner, não? É uma paleta de iluminador. Ela é assim, estão a ver? Esta paleta, aquilo que faz, basicamente, é dar, tanto para a cara como para olhos. Por isso, espetacular. Um batom. Vejam só a embalagem deste batom. E é um encarnadão agora para a época de Natal. Não é tipo vibrante. O que eu tenho agora neste momento é mais vibrante. Este é mais para o bordô. A cor dele é o número Underage Red. Agora, tenho aqui mais duas coisas da The Body Shop. 26. Ah, é tipo para o novo ano. É como se fosse um calendário do advento, mas a partir do dia 24. Portanto, contagem decrescente do dia 24 até ao dia 31. Eu não vou estragar a surpresa de abrir isto tudo. Mas, eu depois partilho convosco. Mas, isto diz aqui atrás sempre. Eles são sempre obrigados a pôr atrás quais são os produtos que vêm aqui dentro. Portanto, se vocês quiserem oferecer a alguém para verem se a pessoa gosta ou vai gostar, aqui atrás diz tudo. Ok? Mas, agora, esta caixa que diz White Musk. A ver. Oh, que querido! O que é que isto traz? Shower gel. Portanto, esta é a embalagem. A gente traz um gel de corpo, um gel de duche, aqui uma água de colónia e uma body lotion. Muito bom. Oh, oh! Oh, que giro! Eu não estava a gostar de achar aqui de estragar isto. White Musk. Vou cheirar os produtos. Isto também é um belo presente de Natal, diga-se de passagem. Vamos agora aos últimos presentes. Espera. Vamos começar aqui por Kenzo. Este da Kenzo eu já recebi há algum tempo, mas eu acho que é também um perfume. Temos aqui um perfume aqui dentro que veio. Bem, isto parou de gravar, desculpem, mas, entretanto, eu estava a filmar este lenço que eu recebi, que é o World Kenzo. Muito giro, muito amor, muito queridinho. Mostrei-vos também este perfume, não sei se gravou ou não, mas veio também um perfume da Kenzo, que eu não sei a que cheira, mas vou deixar aqui. Vamos ver lo que é esse. Que é... Ah! Uau! Que bonito! Adoro! Malta, pronto. Já vou usar agora mesmo. Estou apaixonada. Eu tenho isto aqui há tanto tempo, só que eu quero imenso fazer os vídeos de recebidos. E depois vou acumulando, vou acumulando. E ainda tenho ali mais uns quantos recebidos que vocês não estão a ver, que é para poder abrir com vocês. Pois, aqui dentro vinha o perfume. E aqui dentro temos um filme a passar. Só que, entretanto, nós tirámos as coisas daqui dentro e já não me lembrava. Este foi dos melhores press kits que eu já recebi. Pronto, ele basicamente, dentro deste press kit, tem uma caixa com um pequeno LCD, que mostra basicamente a promoção do perfume. E foi dos press kits que eu já recebi com mais... Como é que eu ia dizer? Com mais criatividade, porque nunca tinha recebido um press kit assim com um ecrã. Agora mesmo a finalizar, vamos para este calendário de advento da Bioterm. Para quem gosta de calendários do advento, fica aqui mais uma sugestão. Eu vou dar uma espreitadela, porque este dá para abrir aqui por cima. E vou-vos mostrar como é que ele é aqui por dentro. Posso! Tadam! Portanto, dentro deste... Estão a ver? Dentro destes calendários do advento, vêm estas coisas todas. Ou travel size, ou coisas assim diferentes. Este da Bioterm traz estas coisas todas. Por isso, é um excelente presente também. Outra coisa que eu achei muito querida e uma ótima sugestão de presente natal foi este kit da Nuxe. Eu vou abri-lo. Vem com este pratinho, com esta espécie de bandeja dourada. Ele traz então uma máscara. Traz também um serum refrescante de hidratação de 48 horas para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Traz o famosíssimo óleo da Nuxe. Este óleo é super conhecido, portanto dá para cabelo, cara e corpo. E cheira muito bem. Isto para mim é um cheiro característico da Nuxe. Depois traz também um creme hidratante de 48 horas. E traz também esta vela Nuxe. Hum, que tem o cheirinho da Nuxe. Gostei imenso também, muito obrigada. E pronto, este foi o vídeo de recebidos. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Que tenham conseguido tirar algumas ideias também de presentes de Natal que vocês possam dar às vossas amigas. É muito importante que vocês saibam e é mesmo importante que saibam que este vídeo não é um vídeo patrocinado. Este vídeo é apenas com produtos que me fizeram chegar e mesmo assim eu não consegui colocar aqui todos. Eu coloquei aqueles que eu acho mais natalícios assim à primeira vista porque eu não tinha aberto muitos deles. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostam do vídeo de recebidos, deixem ficar nos comentários que querem mais vídeos de recebidos porque eu tenho ali toda um... Tenho ali várias outras coisas também que recebi e ainda não partilhei com vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal. Espero que tenham gostado desta série de Countdown to Christmas. E fui quem também atende-se ao meu Instagram. Pode ser que haja um novo surteio por lá. Um grande beijinho a todos e até ao próximo vídeo. Beijinhos!